Sidney Ferreira, vocês são uns boiolas, se rasguem o cu com a unha. Alguém sabe o que é a dunha? Prefiro rasgar com outras coisas, Sidney. Oi, that escalated quickly. Teve dois comentários do Maxwell que eu li exatamente assim. Vocês são casados? Eles são casados? Alguém me ajuda aqui, ô, eles são casados? Desculpa, só quis me intermeter na sua série. Ai! Tá bom! Quando aconteceu um acidente, a gente não aconteceu de novo. Bom, aparentemente, o nosso cenário não ficou 100% preso. Pra quem não sabe, a gente grava sentado na minha cama. Eles podem me acertar durante a noite. Por isso que eu tô preocupado. Tô preocupado, mas também nem me mexi pra ajudar. Tinha separado. Puta merda, caiu outro agora. Para isso, amando de viciado, tudo bom com vocês? Tudo bem. Muito melhor agora, que finalmente estamos com o nosso cenário novo. Nos próximos dias, como é de praxe, a gente vai colocar o vídeo da gente montando o cenário aí. E vocês podem ver mais ou menos como é que a gente fez. E hoje estamos aqui para o vigésimo primeiro dia do desafio dos 50 dias da série. Só lembrando que os participantes desse desafio são... SideQuest. Eu sou o Série Sexual. E o Toga, voando. Pra vocês conferirem os vídeos que eles estão laçando, os links estão aí embaixo. Não tem um roteiro, né? Você pode falar do jeito que você quiser. É que normalmente é ele que fala. E a pergunta de hoje é... Uma série de comédia. A série que eu escolhi foi simplesmente a melhor série já criada na humanidade de todos os tempos. De comédia. Muito melhor que Friends. Deus dislike it. Que é The Office. The Office é uma série no estilo mockumentary. Que é um pseudo documentário. A série é toda uma equipe de filmagem dentro do escritório que vende papel. Essa equipe está fazendo um documentário sobre esse escritório. E é assim que se desenrola a série. E pra quem trabalha em escritório, mano... The Office é um prato cheio pra você pregar todo tipo de peças dos seus colegas de escritório. É uma série muito rica nas sacanagens. Já fiz isso muitas vezes quando eu trabalhava em escritório antigamente. Os negócios com a cadeira, grudar todos os clipes. Todos os clipes nos clipes, sabe? Aí o cara vai pegar um clipe e tá todos grudados assim. Eu só não colocava as coisas dos outros em gelatina. Porque eu achava que eu ia ser demitido se eu fizesse... Meu, é simplesmente a série mais engraçada e mais divertida que eu já vi na minha vida. O Chefe, que é um cara totalmente pirado, sem noção. Não! Deus, por favor, não! 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 Que faz piadas inconvenientes, machistas, racistas. Ele abusa do nonsense o tempo todo e é um cara completamente fora da caixinha. E os outros personagens que são atores um pouco menos conhecidos assim... Inclusive a Kimmy Schmidt, da série Kimmy Schmidt, ela fez parte do elenco de The Office numas temporadas mais avançadas. Se não me engano, foram nove ou dez temporadas. E ela é baseada numa outra série britânica. A britânica não foi pra frente, ela durou acho que duas temporadas. E a versão americana é difícil a gente ver isso, né? Que é muito melhor do que a versão original. E é a minha série favorita de comédia de todos os tempos, mano. É a Britney, bitch. Ei, eu achei engraçado esse tema do desafio ser dessa semana. Porque essa semana mesmo eu estava indo trabalhar. E pra variar eu só estava pensando no canal em série. E eu tava pensando que eu queria fazer um vídeo sobre séries de comédia. Mas eu queria tirar as óbvias do caminho, sabe? Eu queria tirar Friends, eu queria tirar How I Met Your Mother. Porque em qualquer lista de séries de comédia que você pesquisar vai ter essas séries. Eu queria pegar as mais atuais, assim. Eu tava pensando em Kimmy Schmidt ou The Good Place. Mas enfim, essa série que eu escolhi, eu não sei se tá entre as óbvias ou não. Porque é uma série que é muito engraçada. Então, ao menos na minha opinião, eu morro de rir só de lembrar das coisas que aconteceram nela. Mas eu não vejo as pessoas falando dela. E é uma série relativamente longa até, não sei. A série que eu vou falar é The New Adventures of Old Christine. E eu queria falar dela porque ela merece ser exaltada mais uma vez, sabe? As pessoas precisam lembrar que essa série existiu. De um jeito muito estranho, a Christine nos representa todas as más mulheres, gente. Quem nunca passou por um problema que ela passou, tipo, enviou uma mensagem e se arrependeu na hora? Ela sai correndo e tira o computador da tomada. Ou, assumam mulheres, quando vocês não ficaram sem calcinha porque estavam todas sujas e colocou aquela velha de vovó. E ficou com medo de usar um vestido porque a calcinha ia cair de tão desgarçado que tava o elástico já. Ou então, é coisa simples, ela tá ali arrumando a cesta de fruta. Aquela laranja não tá ficando bonita na cesta de fruta. Ela pega e joga fora a laranja porque simplesmente não tava ficando bonito na cesta. E não é só ela. A gente tem o marido dela também que tenta trazer um pouco de razão pra vida dela. É ex-marido, né? O filho dela também, que é completamente inocente, é o irmão dela, que é... Nossa! Eu fico com vontade de reassistir ela toda vez que eu lembro dela. E a atriz que fez a Christine, ela faz VIP. E se eu não me engano, ela tá com câncer. E as gravações da nova temporada vão ser adiadas por causa disso, porque ela tá em tratamento. Mas é isso, gente. Eu queria falar de Christine. Eu acho que ela merece ser exaltada e acho que merece ser reassistida por todos nós. Sai um pouco do óbvio de Friends of Homemature Modern, que tem muitas séries legais de comédia por aí. Nada contra Friends of Homemature Modern. A gente já assistiu tanto que já saturou. É tipo Legião Urbana, sabe? Você já ouviu tanto na adolescência que já saturou. É ótimo, não tem um A pra falar. Inclusive, foi a resposta do Luke Smith e da Maria do desafio da semana passada. Não foi da semana passada? Não, da outra semana. Inclusive, poderia ter entrado na minha lista uma série que já viu três vezes ou mais Friends, tá? É, a minha também. Só pra deixar. Eu amo Friends. Bom, mas então é isso aí, galera. A gente espera os outros canais participantes responderem essa pergunta. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Ou a qualquer momento. E tchau. Tchau. Eu queria só comentar mais uma coisa. Tipo... Um corte rápido. Faca. É pra mentira. E aí